Se você curte videogames, 2023 tem sido um ano incrível para os amantes dessa arte, com vários lançamentos de jogos que fizeram muito sucesso, e mesmo ainda faltando praticamente 4 meses para acabar o ano, ainda teremos grandes jogos sendo lançados. E aí meus amigos, aqui é o Márcio, e hoje eu queria falar com vocês sobre os jogos que ainda irão lançar esse ano, e que eu estou muito no hype para jogar, e o melhor de tudo galera, que vai ter jogo para PS5, para Xbox Series X e S, e para Nintendo Switch, ou seja, tem jogo para todo mundo, então sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo, e só para ficar claro, tá? Eu listarei os games aqui por ordem de data de lançamento, beleza? Começando com Starfield, que chega diretamente ao Game Pass no Day 1, e será lançado no dia 6 de setembro para todos os assinantes, e para aqueles que fizerem o upgrade para a versão premium do jogo, será concedido o acesso antecipado para o dia 31 de agosto. O jogo é a grande aposta da Microsoft em trazer uma verdadeira experiência de nova geração aos consoles Xbox Series X e S e PC também, sendo um dos jogos mais aguardados de 2023, e se trata do primeiro novo universo em 25 anos da Bethesda Game Studios, né? Que são nada mais, nada menos que os premiadíssimos criadores de Zelda Scrolls V, Skyrim e Fallout 4. Então aqui, galera, nós teremos um jogo de RPG de próxima geração, né? Ambientado entre as estrelas, então você vai poder criar qualquer tipo de personagem que você quiser, e explorar com uma liberdade incomparável, enquanto embarca em uma jornada épica para responder o maior mistério da humanidade, né? Ou seja, o jogo se passará no futuro, no ano de 2330, em um pequeno lugar na Via Láctea chamado The Settle Systems, que é um sistema solar que está localizado há cerca de 50 anos-luz do nosso atual. E aqui, galera, o game promete contar com mais de mil planetas e luas, em que o jogador poderá explorar livremente, né? E cerca de 10% deles, segundo a Bethesda, né? Eles informaram que apenas 10% desses planetas terão formas de vida para que a gente possa encontrar vários tipos de recursos que irão nos auxiliar em toda a jornada. E eu mal vejo a hora, galera, desse jogo lançar e poder jogar e explorar todo esse vasto universo aqui, que para quem curte ficção científica, cara, isso aqui é um prato cheio. Mas e aí, galera? Me conta aqui nos comentários se você também está ansioso para esse jogo. Já no dia 19 de setembro, teremos o lançamento de Lies of P, que é um jogo bastante inusitado e muito aguardado pelos fãs do gênero Souls-like. Aqui nesse game, nós jogaremos com o Pinóquio numa versão reimaginada da história clássica, na qual o personagem é a última esperança após uma revolta de outras marionetes. O jogo se passa na cidade de Kret, que é ambientada na era da Belle Epoque, né? Então, que foi um período aí marcado pelo progresso técnico e científico ocidental e contará com um sistema de combate brutal, galera. Com vários tipos de armas diferentes, né? Dando a oportunidade ao jogador de experimentar diversos estilos de combate. E nesse game, nós poderemos enfrentar vários tipos de monstros inimagináveis que, com certeza, irão te aterrorizar e mudar bastante a perspectiva que todos nós temos do conto original lá do Pinóquio, né? Então, galera, a cidade de Kret, ela conta com uma atmosfera e ambientação incrível, cheia de riquezas e, graças à sua tecnologia, de fantoches automatizados, né? Então, nós poderemos explorar essa cidade e encontrar os segredos e surpresas que ela guarda. Tudo isso podendo vivenciar essa bela atmosfera, né? Da era da Belle Epoque, como eu já falei. E o mistério dessa cidade aqui, atormentada e sedenta por sangue. Esse jogo, ele chega no Day One também, no Game Pass, e estará disponível para os consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC. E só um recadinho rápido aqui, galera. Se vocês estiverem curtindo o vídeo e quiserem ver mais conteúdos como esse, eu peço, por favor, que vocês deixem um like, comentem, compartilhem. Inscrevam-se no canal, quem não for inscrito ainda, né? Que isso me ajuda bastante a continuar a poder estar produzindo conteúdos como esse e ajuda também o YouTube a estar divulgando o meu trabalho aí para alcançar mais pessoas e mais inscritos aqui no canal, beleza? E no dia 5 de outubro, chega o tão aguardado Assassin's Creed Mirage, que promete voltar um pouco às origens depois do reboot que a franquia teve com a trilogia Origins, Odyssey e Valhalla, que trouxe novas mecânicas e mudou bastante, não só alguns sistemas do game, como os combates, né? Mas trouxe também muitos elementos de RPG para a franquia de sucesso da Ubisoft. E dessa vez, galera, nós iremos jogar com o Bazin, que teve a sua primeira aparição na franquia, no Assassin's Creed Valhalla, e que é um astucioso ladino de rua com visões aterrorizantes e que está em busca de respostas e de justiça. E vamos poder também ter a oportunidade de entrar para uma organização antiga e compreender o novo credo, né? O que mudará o destino de base de formas que ele jamais poderia imaginar. E aqui, galera, o jogo promete também ter um parkour de uma forma mais fluida, resgatando as origens dos jogos clássicos, né? E em certo momento a Ubisoft chegou até a comentar que eles resgatariam o parkour do Assassin's Creed Unity, que, na minha opinião, é um dos melhores parkours da franquia. Mas o que a gente viu até então nos trailers do jogo não é muito bem isso, mas de todo modo, só em saber que o jogo não focará tanto no RPG como os três últimos títulos da franquia aí já me deixa bastante feliz, tá? E só um adendo aqui, galera, eu amo jogos de RPG, tá? Mas eu sinto que a Ubisoft pesou um pouco a mão nesse aspecto, o que acabou deixando os últimos títulos aí da franquia um pouco maçante, né? Mas enfim, sigamos aqui e bola pra frente. Mas continuando a falar sobre Assassin's Creed Mirage, né? Galera, se tem uma coisa que a Ubisoft faz de forma magnífica é caprichar na ambientação e criar cidades vivas e muito fiéis ao que nós temos na vida real, né? E dessa vez nós vamos explorar uma cidade densa e vibrante com habitantes que reagem a qualquer movimento seu e como sempre, né? A gente vai ter a possibilidade de interagir com figuras históricas e tudo isso, galera, se passando na Era de Ouro de Bagdá. E se você, por acaso, não jogou nenhum jogo da franquia ainda ou não jogou Valhalla, que é o anterior, né? Não se preocupe, pode ficar tranquilo que Mirage terá essa história inédita então você poderá jogá-lo tranquilamente porém, se você é fã da franquia, assim como eu, né? Certamente você irá tirar um maior proveito e irá entender melhor a história também e encontrar easter eggs, segredos, conexões com jogos anteriores e universo em geral da série, né? Já que o game promete fazer uma homenagem ao primeiro Assassin's Creed que foi onde tudo começou. E eu mal vejo a hora, galera, de poder jogar essa maravilha aqui que teve o seu lançamento antecipado para o dia 5 de outubro e o jogo estará disponível para PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC. E para os amantes de automobilismo e jogos de corrida desenvolvido pela Turn 10 Studios nós temos o Fulza Motorsport chegando em 10 de outubro e o jogo será lançado exclusivamente para consoles Xbox Series X e S e PC e estará diretamente no Game Pass no Day One. Então aqui, galera, o game é uma franquia clássica da Microsoft, né? E conhecido por ser um simulador de corridas ostentando o posto de um dos jogos mais realistas do gênero ou seja, meus amigos, aqui o que nós podemos esperar é que tudo seja ainda mais realista do que nós já estávamos acostumados a ver nos jogos anteriores, né? Por se tratar de um simulador aqui nesse jogo, galera, a semelhança com a realidade é muito próxima e tudo irá influenciar na pilotagem, né? Simulando realmente as adversidades que nós encontramos na vida real quando estamos pilotando os carros, né? E o jogo, galera, ele contará com um novo sistema dinâmico de hora do dia que assim como o clima, ele estará disponível em todas as pistas e essas mudanças de horário, de clima, né? Tudo isso lá irá alterar a temperatura, o ambiente que por sua vez também vão alterar a temperatura da superfície das pistas e tudo mais, causando assim um impacto na aderência do seu carro assim como o tipo de pneu utilizados também, né? Então, galera, trazendo assim um grande realismo para o jogo e por se tratar do primeiro título da franquia a ser desenvolvido exclusivamente para a nova geração de consoles nós poderemos contar aqui com gráficos detalhados em 4K com 60 FPS, com ray tracing, atuando diretamente na gameplay trazendo efeitos mais realistas de reflexo e iluminação e tudo isso em tempo real Então, galera, esse jogo aqui tem tudo para ser um primor técnico não só no quesito de gráficos, mas também como desempenho E agora chegou a vez dos nintendistas, né? Então, para os fãs do maior personagem dos games de todos os tempos no dia 20 de outubro nós teremos o lançamento do novíssimo jogo do nosso amigo Bigodudo, né? que será o Super Mario Bros. Wonder E, galera, esse jogo aqui tem tudo para ser incrível e, como sempre, um sucesso absoluto de vendas como a Nintendo sabe fazer aí explodir a mente da galera, né? E ainda mais com a popularidade do Mario estando mais em alta ainda do que nunca devido ao grande sucesso do filme que foi lançado recentemente, né? Então, galera, aqui em Super Mario Bros. Wonder nós teremos novas mecânicas de gameplay novos power-ups e a presença das Wonder Flowers que é um item revolucionário que ativa momentos tão espetaculares que vai ser preciso a gente ver para crer e aqui, galera, a gente vai ver canos ganharem vida iremos poder usar a força devastadora também como uma gigantesca bola com espinhos, né? E até se surpreender com situações inesperadas que será chamada aqui no game de eventos fenomenais então, em Super Mario Bros. Wonder nós iremos poder jogar com o Mario, com o Luigi, com a Peach, com a Daisy com o Yoshi, com o Toad, enfim e, além disso, galera, o jogo contará com o multiplayer local que será bastante caótico de até 4 jogadores e o game será lançado exclusivamente para o Nintendo Switch e chegará com legendas e dublagem em português do Brasil e eu espero muito, galera, que isso aqui seja padrão em todos os lançamentos da Nintendo daqui em diante e, meus amigos, pode ter certeza que vai ser incrível é Nintendo, né, galera? Não tem erro jogo da Nintendo é sucesso garantido E podem anotar na agenda de vocês aí, galera que o dia 20 de outubro será épico porque, para os fãs do Amigo da Vizinhança também no dia 20 de outubro nós teremos o lançamento do Marvel's Spider-Man 2 que será lançado exclusivamente para o PS5 e, galera, aqui nós simplesmente iremos contar com os dois Spiders, tá? Então a gente vai ter a presença do Peter Parker e do Miles Morales também que estarão de volta em mais uma aventura eletrizante da famosa franquia Marvel's Spider-Man para PS5 e o melhor de tudo é que os dois personagens eles serão jogáveis podendo alternar facilmente entre eles para fazer as missões, né? Além de contarmos com o vilão clássico aqui do universo do nosso amigo Cabeça de Teia que será o Venom E aqui, galera, a Sony promete uma evolução da história do Spider-Man em que o incrível poder do simbionte vai obrigar o Peter e o Miles a encarar um desafio sem igual que vai muito além dos seus alter-egos mascarados já que eles vão precisar encontrar o equilíbrio entre suas vidas pessoais amizades e o dever de proteger quem precisa E ainda falando sobre os vilões nós iremos enfrentar além do Venom que eu já mencionei aqui no jogo a gente vai ter o confronto com vários vilões icônicos também como o impiedoso Kraven the Hunter e o Volatio Lizard, né? E muito mais Então, se o primeiro Spider-Man, galera lá de 2018 e o Miles Morales também que é um pouco mais recente já foram games incríveis imagina só como que vai ser o Spider-Man 2, né? Sem falar que o jogo ele é desenvolvido pela Insomniac que já é sinônimo de qualidade quando a gente fala sobre jogos do PS5, né? Então, simplesmente, os caras dão aula de como se fazer um game em todos os aspectos seja level design direção de arte gráficos texturas desempenho e tudo mais E esse é um dos jogos que eu estou mais ansioso também para poder jogar e que eu tenho certeza que eu irei me divertir muito explorando a Nova York aí criada pela Marvel, né? E dessa vez, galera ela contará com mais dois bairros que a gente pode estar explorando aqui no game que serão o Brooklyn e o Queens então, além disso nós teremos locais icônicos também como Coney Island e muito mais E pra fechar nossa lista aqui, galera dos jogos incríveis que a gente ainda vai ver em 2023, né? No dia 28 de outubro teremos o lançamento do Lords of the Fallen que, ao contrário do seu antecessor dessa vez ele realmente promete ser um Souls-like de respeito já que, ao meu ver o primeiro jogo foi uma tentativa frustrada e decepcionou bastante a galera que curte o gênero, né? Mas dessa vez parece que os caras acertaram e teremos um game muito parecido com alguns jogos da From Software em alguns momentos, né? Como o Demon's Souls e o Aethering E nesse jogo aqui, galera a CI Games ela promete um RPG de ação épico e sombrio ambientado em um mundo vasto de trevas e caos então a nossa missão aqui no game será derrotar um deus demoníaco ressuscitado nessa novíssima aventura ambientada em um mundo interconectado cinco vezes maior do que o jogo lá original então, galera em Lords of the Fallen você irá controlar um dos lendários cruzadores das trevas e deve se aventurar pelos reinos dos vivos e dos mortos pra frustrar o governo de Adir que é um cruel tirano que deu início a uma nova era de desolação para a humanidade e então, galera aqui no jogo ao longo do caminho você vai encarar batalhas colossais contra chefes e se aventurar em um sistema de combate veloz e desafiador tendo a opção de nove classes de personagens e centenas de armas à sua disposição aí pra você escolher e poder estar personalizando o seu herói aí e desenvolver o seu próprio estilo de jogo então você vai se preparar aí pra desafiar os deuses e a sua lenda aqui nesse game você pode estar optando aí pelo caminho da luz ou da escuridão fica aí ao critério do jogador e o jogo ele será lançado para Playstation 5 Playstation 4 Xbox Series X e S Xbox One e PC e então é isso meus amigos esses são os jogos que eu mais estou empolgado pra jogar ainda esse ano aqui de 2023 e fala aqui pra mim nos comentários qual desses jogos você mais se empolgou né e que você quer muito jogar e não esquece também galera por favor de deixar o like aqui comentar compartilhar se inscrever no canal caso não seja inscrito né e é isso meus amigos eu sou o Márcio eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu falou oh